Pode ir Alanzão Desafio Canoeiro 2018 Lago de Palmas Tucuna aqui ó 53, quase 54 centímetros Dá uma chegada aí, vantuiu pra ver se tá certinho Beleza Dia 16 de fevereiro 2018 Vamos dar vida pro bichinho Vai lá Alanzão Perdeu o filme Nosso vídeo foi Foi vídeo que acertado Não deu, pode tirar